TV Câmara Informa Agora o ensino fundamental da rede municipal possui aulas de inglês na sua grade curricular. A novidade começou a vigorar este ano. No dia 17 de março aconteceu na EMI Reni Pereira Cordeiro, solenidade de entrega das apostilas. Foram entregues 8 mil kits para os alunos do primeiro ou quinto ano, sendo que o kit é composto de uma apostila e um CD. Estavam presentes no evento o presidente da Câmara Municipal, Erval Rosa Seabra, os vereadores José Bássig e José Expedito Capacete e também a vereadora Sônia Tonin. O presidente da Câmara Municipal de Marília, Erval Rosa Seabra, foi muito elogiado durante o evento, já que foi dele a proposta para a implantação do inglês no ensino fundamental e comenta sobre o projeto. Apesar desses 13 anos em que a lei passou dormindo numa gaveta no gabinete dos prefeitos que passaram por aí anteriormente, é só o prefeito Vinícius agora, quando assumiu, em 2013, é que ele fez a implantação da língua de inglês nas nossas EMEFs. Para as crianças é fundamental. Nós sabemos a importância que tem o inglês no dia a dia das pessoas. Além de ser uma língua universal, é uma língua que em qualquer lugar do mundo você chega com ela, você sai com ela, você decifra esses manuais de instrução, toda essa aparelhagem moderna, de informática, de eletroeletrônico. Enfim, as pessoas conseguem conversar em conversação com outras pessoas, crianças, que sabem inglês. Mas amanhã, quando eles forem disputar um vestibular ou forem disputar uma vaga de emprego numa grande empresa, esse inglês que eles estão aprendendo aqui hoje vai ser importantíssimo para eles, porque eles vão concorrer com aqueles que frequentaram as escolas particulares, onde os pais com mais recursos tiveram oportunidade de pagar uma escola particular. Só que aqui em Marília, eles vão estar concorrendo em igualdade de condições, as nossas crianças, porque eles também têm uma base boa de inglês, aprenderam desde o primeiro ano, os cinco anos de ensino fundamental, eles vão ter o inglês durante os cinco anos, eles vão sair com uma base muito boa para enfrentar o mundo, vamos dizer assim, em condições iguais às outras crianças que frequentaram escolas particulares. Os vereadores presentes também destacaram a importância das aulas de inglês no currículo escolar. É de fundamental importância. Disse bem o doutor Herbal, aqui o autor do projeto, esse projeto estava engavetado desde 2000 e agora efetivamente está sendo implantado em toda a rede municipal pelo prefeito Vinícius Camarinha. Nós sabemos a importância de se falar uma outra língua, principalmente o inglês, que é uma língua universal, e a gente sabe das dificuldades das famílias hoje de pagar um custo particular para essas crianças. E o prefeito foi muito feliz nessa iniciativa de implantar na rede municipal. Isso vai ser fundamental para o futuro dessas crianças. Primeiramente, parabenizar o vereador Herbal por essa iniciativa, parabenizar o prefeito também por ter encarado essa responsabilidade, sabendo que o nosso futuro nós temos que partir pela educação. O prefeito tem trabalhado muito na questão da educação, Então, parabenizar ao vereador Herbal, ao prefeito e também toda a equipe da Secretaria da Educação que atendeu, entendendo a necessidade hoje. Nós vivemos em um país moderno, então é importante que essas crianças já vêm de baixo, porque, como bem disse a diretora Dani, tem mais facilidade para aprender o inglês. Então, parabéns a todos e para nós é uma tarde de muito orgulho para nós estarmos aqui trabalhando junto com essas crianças. Nós já temos a língua estrangeira, o inglês, dentro do currículo das escolas particulares há muito tempo. Esse era um diferencial entre a escola particular e a escola pública. A criança pequenina já aprendia o inglês nas escolas particulares. E existia na nossa cidade o projeto de autoria do presidente Herbal desde o ano 2000, quando ele, através desse projeto de lei, instituía no currículo das escolas municipais o ensino da língua inglesa. Só que nenhum prefeito, nenhuma Secretaria Municipal de Educação colocou isso em prática. Nós estamos assistindo na administração do prefeito Vinícius Camarinha esse sonho sendo realizado. Essa criança, a partir do primeiro ano, uma criança de 5 anos e meio, 6 anos, que terá acesso à língua inglesa com esse material de primeira qualidade que está sendo entregue hoje a toda a rede de EMEF. E a criança, então, desde tenra idade, estará aprendendo essa língua inglesa até o quinto ano, sendo que depois, quando ela ingressa no sexto ano, na escola do Estado, o ensino da língua inglesa continua e não deixando nada a desejar em relação à escola particular. Só tenho a parabenizar a iniciativa do presidente Herbal, há 15 anos atrás, em propor a lei e agora a coragem e o comprometimento dessa administração do prefeito Vinícius Camarinha em colocar isso em prática. Muito bom. Quem ganha, com certeza, é a família de Marília e os nossos alunos da rede pública. O prefeito Vinícius Camarinha explica a inovação na rede municipal com as aulas de inglês e elogia o presidente da Câmara, Herbal Rosa Seabra, pelo projeto. Uma grande iniciativa do presidente da Câmara, Herbal Rosa Seabra, que era vereador em 2000, que já tinha visão dessa importância, apresentou um projeto de lei aprovado em 2000 e passou-se 14 anos e ninguém tomou providência de incluir a aula de inglês nas escolas. Então, nós, o nosso governo, entendendo da prioridade que tem a educação, implementou a aula de inglês, respeitou a lei que foi aprovada e vamos para frente e nunca ninguém mais, se Deus quiser, vai parar esse projeto.